Determinadas tecnologias facilitam a vida da gente, mas podem trazer alguns riscos à saúde. É o caso dos aparelhos que emitem radiação eletromagnética, como telefones celulares e outros. Especialistas e sociedade gaúcha discutiram o assunto em um seminário que aconteceu no dia 12 de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado. Veja na reportagem da TV Assembleia. A engenheira elétrica Dilsa Dodi fez doutorado sobre a taxa de mortalidade por neoplasia nas comunidades próximas a torres de operadoras de celular. Neoplasia é um crescimento desordenado das células, em consequência de mudanças nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação celulares. Segundo a pesquisa, a taxa de mortalidade por esse motivo, entre as pessoas que vivem em um raio de 100 metros de distância das torres, é de 43,42 por 10 mil habitantes. Esse número vai diminuindo à medida que a distância das torres aumenta. Entre as pessoas que vivem a mais de mil metros de distância, a taxa de mortalidade é de 32,78 por 10 mil habitantes. Eu não tenho dúvida disso, que antenas de telefonia celular causam câncer nas pessoas. Agora, a própria Organização Mundial de Saúde já veio a público em 2010, em 2011, e classificou os campos eletromagnéticos como os possíveis cassinogêneses para os humanos. Agora tem que ter mais pesquisas científicas. Eu acho que o que a gente já tem, já tem um respaldo para criar uma legislação mais restritiva para a comunidade, para todos nós brasileiros. E o Brasil adotar os padrões da Suíça é um caminho. E nem isso está garantido que esses padrões são 100% seguros. O cigarro, você usa, você fuma, mas sabe do risco. A telefonia celular, 90% das pessoas usam e não sabem do risco que causa. De acordo com um estudo apresentado pela médica Geila Vieira, o uso do celular por mais de 60 minutos diários por um longo prazo, leva a alterações no núcleo das células. Ela desenvolveu pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Quem fala mais tempo e por mais tempo, evidenciou alterações em nível celular, do núcleo da célula. E isso causa o quê? Pois é, essa é a evolução do trabalho agora. Essas pessoas que foram pesquisadas e que se verificou esta alteração em nível celular, deverão ser acompanhadas nos próximos anos para ver se desenvolve alguma, que tipo de patologia irão ou não apresentar. As crianças seriam as mais afetadas por estarem em desenvolvimento. Por isso, a recomendação é de que os pais não deem celulares para os filhos com menos de 12 anos. Para os adultos, a orientação é de que usem fones de ouvido para se comunicar via celular e que deem preferência ao envio de mensagens. A pesquisadora Adilza Dodd mostrou um modelo de fone que lembra os telefones antigos e que, segundo ela, já está sendo bastante utilizado em alguns países europeus. Com o apoio da Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa, o seminário sobre os riscos da radiação eletromagnética para a saúde humana foi realizado no plenarinho no terceiro andar do Palácio Farroupilha. É um tema que parece que não existe problema no país ou em muitos lugares do mundo. E nós vemos que é uma publicidade muito grande, chamando a atenção, especialmente as crianças. Tem o seu celular com o Mickey, com a Minnie, com figurinhas que atraem as crianças, mas nunca se diz o que pode acontecer o uso da telefonia celular, não só pelo aparelho, mas também pelas torres existentes, que são condutoras de ondas eletromagnéticas, não ionizantes, e que há comprovações de relação entre a formação de células cancerígenas e o uso de telefone com intensidade e com a idade respectiva ou situações de vida. Mas, e para quem mora no campo ou mais afastado dos grandes centros urbanos, existem riscos? O Rio Grande Rural ouviu alguns especialistas para saber um pouco mais sobre este assunto, principalmente sobre a situação de quem mora no meio rural. O professor Álvaro Salles, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estuda neste laboratório o sinal transmitido por antenas e aparelhos celulares. Segundo ele, quem vive no campo tem motivos, sim, para se preocupar. Enquanto não está falando no telefone celular, a pessoa no campo recebe muito menos energia do que na cidade, então a exposição dela é bem menor. Mas o problema é que no campo, se você está falando no celular, e principalmente se você encosta o aparelho celular na cabeça, então o aparelho tem uma dificuldade grande para se comunicar com a antena mais próxima, que normalmente pode estar a vários quilômetros de distância. Por quê? Porque boa parte da energia emitida pelo aparelho, quando ele está encostado na cabeça, é absorvida nos tecidos do cérebro. Então, com isso, o aparelho tendo um ajuste automático de nível, fica elevando o nível de potência emitida para tentar manter a comunicação, quando ele está encostado na cabeça. E vai elevando, 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 e com isso, a qualidade da comunicação fica pior, porque chega uma hora até que falta, a energia e a ligação podem cair. Além disso, há o maior consumo da bateria, porque ele está trabalhando em níveis mais elevados, e o pior de tudo é que o risco à saúde do usuário começa a aumentar com esse aumento de nível de potência emitida pelo aparelho celular. A recomendação dos especialistas é de que sejam utilizados os fones de ouvido, que em geral vêm junto com os aparelhos de celular. Visando melhorar a qualidade da comunicação, reduzir o consumo da bateria, a bateria dura mais, e reduzir os riscos ao usuário, principalmente as pessoas do campo, por causa que, normalmente, as antenas estão afastadas da pessoa, e então precisa mais energia para manter a comunicação. Pesquisas científicas já mostraram efeitos danosos à saúde quando esse aparelho celular é operado normalmente encostado na cabeça. E vários tipos de tumores cerebrais já foram mostrados. Glioma, gliobastoma, tumores na glândula parótida, neurinoma acústico, são vários tipos de tumores no cérebro que já foram demonstrados em países onde se usa mais tempo o telefone celular. Especialmente, uma pesquisa na Suécia, mostrando que aqueles usuários que usam fora da cidade têm um risco maior por causa desses efeitos que nós discutimos ainda há pouco. Mas os riscos no meio rural se estendem, inclusive, aos animais. É o que afirma a conselheira da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a GAPAM, Ana Valls. Ela destaca que os estudos científicos já comprovam os prejuízos decorrentes da exposição ao sinal. Mas não são só os seres humanos que podem ser afetados pelas radiações eletromagnéticas não ionizantes. Existem pesquisas na Rússia que mostram que, por exemplo, o gado que está a campo e próximo de torres de telefonia celular, de transmissão para a telefonia celular, eles produzem menos leite. E nós temos também aqui no Brasil, no caso aqui em Santa Catarina, uns experimentos que demonstraram algo que a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, já na década de 70, já tinha investigado e tinha também verificado a possibilidade que isso acontecesse. Quando a gente coloca ovos para chocar próximo de antenas de torres, com antenas de telefonia celular, se perde muito na área dessa produção porque nas pesquisas que foram feitas aqui em Santa Catarina, em torno de 80% dos ovos colocados a chocar próximo de torre de celular, foram perdidos, foram inviabilizados. Ou porque, vamos dizer assim, não chocaram, ou porque os pintos gerados a partir daqueles ovos ali próximo da antena, eles, na verdade, geraram pintos com deformações. Isso é preocupante, inclusive, para quem trabalha a nível de campo. Então, a gente teria que também começar a se preocupar um pouco mais e observar, inclusive, quem está a campo, se está próximo de antena de celular, além da sua saúde, tem que começar a verificar se isso também não está prejudicando a sua produção. É um alerta que vale não só para quem mora na cidade, está, de certa forma, exposto a mais antenas, mais celulares, como também para quem mora no campo cumprida com a produção. Sem dúvida nenhuma. Isso atinge a todos nós, inclusive atinge quem não usa celular, e, obviamente, atinge muito mais ainda aqueles que usam, né? Porque quem usa, coloca o celular do lado do cérebro, do lado da cabeça, quando está conversando ao telefone celular. E quem não usa, na verdade, está exposto, porque está circulando em áreas próximas das torres, das estações de rádio base, e está sendo irradiado pelas antenas dessas torres.